Essa próxima música que nós vamos tocar agora é uma música inédita, novinha E é de um grande amigo e de um grande artista brasileiro O nosso grande Bruno da dupla, Bruno e Marrone E é pagodeiro, hein? Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo morrer Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance, no romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Dizem que amor não mata mais o dia da gente Não queria te ligar e nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo sem você do meu lado Tô morrendo de saudade do seu beijo morrer Se eu ficar aqui parado posso te perder E no lance, no romance pode me esquecer E aí eu vou chorar a vida inteira de arrependimento Já não posso mais Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondendo E por orgulho sofrendo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Eu me rendo Cadê o Laia? Eu me rendo Você tem que voltar